E olha só, hoje de manhã eu estive na área central de Londrina, onde um grave acidente foi registrado. Quem olha o jeito que ficou a motocicleta, não acredita que o condutor saiu daqui praticamente ileso. Uma parte da moto foi literalmente esmagada pela carreta. O acidente aconteceu aqui na Avenida Jorge Casoni, quase esquina com rua Rio Grande do Norte, menos centro de Londrina. Os dois veículos estavam no mesmo sentido, quando o condutor da carreta foi fazer a conversão à direita. O motociclista que via logo atrás não percebeu, não conseguiu parar a tempo e se envolveu no acidente. Homens do Corpo de Bombeiros vieram para cá e até se surpreenderam. Pela natureza da ocorrência, era para ter acontecido algo mais grave. Mas felizmente, o jovem condutor da moto sofreu apenas pequenas escoriações pelo corpo. Uma vítima com lesões leves, apesar da cinemática e a diferença de tamanho entre os veículos, foram pequenas lesões ocasionadas na vítima. Se chegaram aqui e se depararam com uma cena dessa, a impressão que dava que poderiam se deparar com um acidente até mais grave, né? Isso, é uma cena que assusta bastante, né? Pela cinemática aí, é uma via rápida, né? Avenida Jorge Casoni aí. Cruzamento bastante complicado, sempre tem acidentes no local. Mas são lesões mínimas aí, uma contusão em membro inferior aí. O mesmo aí recusou ser encaminhado ao hospital para poder fazer o serviço de trânsito aí. O menino nasceu de novo, né? Nasceu de novo, levou bastante sorte aí nessa ocorrência. Bota sorte nisso, rapaz. Você viu o jeito que ficou ali o caminhão, cara? A motocicleta foi e esmagou a parte da... Aliás, o caminhão esmagou a parte da motocicleta, né? Rapaz do céu! O caminhoneiro disse que foi fazer a curva lá, normal, ele abre. O motor da moto não teve tempo de... O cara tá virando. Ele entrou e a pancara foi. Graças a Deus, ele pulou da moto. Sofreu algumas pequenas escoriações pelo corpo e foi liberado ali mesmo, no local. O cara tá virando ali mesmo.